Na foto de baixo, nós estamos, vamos falar sobre esse movimento aqui, lembra, a gente está no aquecimento, a reflexologia em si, a massagem em si, ela ainda não iniciou, só estou aquecendo, é igual um atleta quando vai começar a jogar bola, vai jogar vôlei, vai praticar qualquer tipo de esporte, ele precisa fazer um aquecimento, se ele já chegar no campo correndo, vai dar problema, até tem muitos atletas aí que não fazem o aquecimento direito antes de começar um jogo e logo nos primeiros 5, 10 minutos começam a mancar, por quê? Porque não fez o aquecimento de uma forma correta, deu uma distensão muscular porque não estava aquecido, então você precisa aquecer o pé do seu cliente, porque você aquecendo todo o movimento que você fizer depois na massagem em si, o cliente vai receber melhor e o resultado que você quer proporcionar e o resultado que ele veio buscar, fica tudo certinho, tá? Então vamos fazer a leitura aqui, dessa parte aqui ó, usando os polegares para aquecer a área plantar do pé, simultaneamente com os dedos, estimular o dorso do pé, ok? Então tá dizendo aqui, pegar assim né, e estimular, lembrando que aqui, para quem já sabe aqui é a região de plexo solar, mas ainda não estamos massageando o plexo solar, agora nós estamos só aquecendo, tá? Só aquecendo, então você pega assim né, e dá um, isso, e vai já, vai aquecendo, o pé já vai, o pé é assim, quando a gente faz um aquecimento bem feito, bem legal, o pé da pessoa fica começando a pedir mais, ele quer mais, nossa isso aqui é bom, isso aqui é bom, ele quer mais, quero mais, então quando o pé quer mais na cabeça da pessoa, ela sente que ela quer mais, a gente começa a entregar aquilo que efetivamente ele veio buscar, tá? Se você vai de forma abrupta fazendo as coisas, a pessoa até se assusta né, nossa vai doer, vai doer, vai doer, então você tem que começar devagar e você vai numa crescente, quando você acerta o time do seu cliente com o seu jeito de fazer, o resultado decola, o resultado vai lá em cima.